Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e hoje, segundo dia do nosso ciclo novenário, eu tô passando aqui pra lembrar, hein? Do lado do nosso querido guardião, ele é o guardião das famílias, nós queremos consagrar as nossas famílias. Todos nós temos algum problema em família, né? Temos alguma dificuldade e eu quero rezar pela tua dificuldade, pelos teus problemas e juntos, derramarmos as nossas lágrimas pedindo ao Senhor, pela intercessão de São José, um algo novo, uma nova história. Ligue pra nós, então, 0 operadora 11 4200 8080 e o nosso WhatsApp exclusivo 11 9 1300 9065. Bora iniciar nossa novena. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, segundo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas famílias. Hoje é domingo, nesse dia importante que a gente vive da igreja. Dia de cada um de nós, nos encontramos o Senhor em cada Eucaristia. Dia importante, segundo dia do nosso ciclo avenar, quando agora, na hora do almoço, nós estaremos em oração. É, em oração pelas famílias. Esse é o motivo que nos une ontem, primeiro dia, a falarmos da igreja, a grande família do Senhor. E agora o nosso núcleo, o nosso núcleo particular aí, as nossas famílias. Hoje nos encontrando, agradecendo, falando como foi a nossa semana, o que a gente planeja de bom para essa que se inicia hoje, sobretudo sem se esquecer de consagrá-la ao Senhor. E para consagrá-la ao Senhor, é preciso fazer essa experiência de ouvir a palavra e comer do pão na missa. É claro que você não vai se esquecer de, se já não foi, ir agora no final da tarde, início da noite aí. Agora eu quero agradecer, porque nós só estamos aqui de fato porque os nossos patronos e patronas acreditam, fazem esse sacrifício com a gente. Vamos lá então agradecer nossos patronos e patronas. Patronos e patronas da Novena dos Filhos e Filhas de São José Sonhando os sonhos de Deus e também nossos sonhos, está aqui ó, na nossa urna, cuidando de cada um dos nossos patronos e patronas, aqueles filhos e filhas de São José que se comprometem em nos ajudar mensalmente com pelo menos um real por dia e fazem parte desta lista de quem providencia. É a providência de Deus para nós através dessa novena. Vamos abrir aqui a nossa urna, vou pegar alguns nomes e agradecer todos através desses. Vamos lá, olha, cidade de Canoas do Rio Grande do Sul, quero agradecer a nossa patrona Cleusa Maria de Farias. Obrigado Cleusa. Vou aqui atrás agora, vou pegar aqui, trazer da cidade de Votorantim, interior de São Paulo, a Edna Eduarda Massa de Souza Barros, Votorantim, também agradecer, opa, caiu, agradecer da cidade de São José do Rio Preto, olha aqui a cidade sede da Rede Vida, a Marilda Helena de Carvalho. Obrigado, Marilda, que Deus te abençoe. Vamos mais um nome, mais um abençoado de cidade de São José, São José dos Campos, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Agradecer a nossa patrona Francisca Feitosa Andrade Bezerra. Obrigado, Francisca. Vamos lá, último desta novena é o centro do país, Brasília, a nossa capital federal. Agradecer o nosso querido patrono João Batista de França. Obrigado, João. E todo o amor de Deus possa estar na família de cada um, de cada uma, que nos ajuda nessa missão. Com um trem bom a rezar, é isso que a gente vai fazer agora. Bora lá. Oração inicial. Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração, dessa abençoada novena, Momento de Graça, no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Jesus veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz também àqueles que estavam perto, porquanto é por Ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 17 a 19. A carta de São Paulo aos Efésios é muito rica, especialmente nesse texto. Quando fala da importância, que a gente até deve ouvir de novo para entender melhor. Ouvindo de novo, a gente escuta, Jesus veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz também àqueles que estavam perto, porquanto é por Ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. E aí diz, Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amados, hoje nós ouvimos do Deus Poderoso, da Sua Palavra, que nós não somos mais hóspedes neste mundo, nem na morada eterna. Nós não somos mais aqueles que não se sociabilizam, mas nós somos filhos. E até mais que filhos, eles nos tratam, nos tratam como amigos. Deus nos chamou de justamente concidadãos. Ou seja, com os santos em Sua Glória, nós experimentamos. E por sermos concidadãos do céu, somos chamados a santificar a nossa vida aqui na Terra, de um modo muito especial através das nossas famílias. Por que a família também é uma igreja doméstica? Porque a família é a primeira célula desta grande e eficaz organização, ou seja, deste grande órgão, que é a igreja, que é um grande corpo, na verdade, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, portanto, nós somos chamados como cidadãos dos santos e membros, não mais da família da Terra, mas membros da família de Deus, eis aí-nos uma missão espiritual, eis-nos uma grande convocação, a convocação de sermos aquilo que devemos ser. Ou seja, santos irrepreensíveis diante de Deus e como família de Deus, fazendo com que esta pertença, de fato, seja um caminho, seja uma propositura, seja algo que a gente responde com a nossa vida. Por isso, nesse mundo em que a gente não se sente pertença de nada, nós somos egoístas, cada vez mais individualistas. Quando falamos de família, até temos a noção que pais não conversam mais com filhos, por vezes só falam pelo WhatsApp. Não tem mais um diálogo de profundidade, não tem um vínculo efetivo entre os irmãos. Antes, os irmãos se amavam, os irmãos davam a vida, os irmãos menores eram protegidos pelos maiores, às vezes apanhavam os dois juntos, mas estavam lá para ser irmãos. O que nos deixa como herança, o céu, não é apenas a graça de tudo aquilo que a gente toma como bênção de Deus, ou seja, como missão, mas também como presente de Deus. Mas, sobretudo, aqui na Terra, uma grande responsabilidade, construirmos e sermos essa família de Deus. Porque os concidadãos dos santos devem viver como santos. e a família de Deus deve construir através da sua família, sim, ser um dom de Deus, ser também, aqui na Terra, família de Deus. E esse é o grande chamado que Deus nos faz, a grande convocação que a Palavra nos faz. Diante, então, desse mistério de amor, eu vou voltar aqui ao nosso olhar, para a imagem de São José, sabendo que do céu ele está intercedendo por nós, e pedir a São José, ajudai-nos a sermos mais santos, ajudai-nos a desenvolver esta pertença aqui na Terra, de sermos família do Altíssimo, família de Deus. Oração a São José Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue, e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora, salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Sou devota de São José há mais de 20 anos e já recebi várias graças. Minha filha é concursada, trabalha, meus netos estão grandes, saudáveis e fortes, cursando o oitavo ano. A minha neta já está concluindo o ensino médio e estamos bem, graças a Deus. E aí agora veio essa pandemia que nos deixou sem chão, sem ter uma saída. E dentre várias perdas, medos, angústias e ansiedade, a gente encontrou na igreja a nossa saída na Rede Vida. Desde quando começou essa pandemia, assistindo o programa do Downside, o santo texto do padre Lúcio Sesquim, que a gente já acompanhava desde quando ele era diácono. No início desse ano surge a novena de São José, rezada pelo padre Márcio Tadeu, que vem nos dar uma referência para nossas vidas. Nós estamos firme e forte na missão, eu e toda a minha família e alguns amigos, estamos rezando, acompanhando a Rede Vida. E com fé em Deus, vamos sair dessa mais forte na fé, no amor e na caridade. Tenho muito a agradecer à família Rede Vida e peço todos os dias por vocês, que vocês tenham uma caminhada firme, que essa Rede seja para sempre. E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos, juntos pela vida. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com herdeiros do céu, com herdeiros dos santos, com cidadãos dos santos, como diz a palavra, herdeiros de uma vida plena, estamos nós, Senhor, aqui na terra, te adorando, te bendizendo, por aqueles que não te adoram, não te bendizem, por aqueles que não têm a disponibilidade de reconhecer que se nós somos palavra de Deus, que toda criação assim o é, não existe palavra sem a boca que a proclama, como nós não existimos sem Ti. Obrigado, Senhor, por nos tornar existentes, por sermos seres que, de fato, têm consciência da maravilha do nosso Criador. Por diferente das árvores, dos animais que não têm consciência da grandeza do Seu Criador, nós e eles, através da nossa boca, como diz a liturgia, nós te louvamos e te agradecemos por tão grande amor. E te pedimos, Senhor, que as nossas famílias, hoje abençoadas e consagradas a São José, que a leva aos Teus pés, e nós, de fato, sejamos famílias, a desenvolver a pertença do Céu. Que nossas casas, na Sua simplicidade, que nossas casas, na Sua riqueza, que nossas casas, no Seu número reduzido de membros, ou num grande número de pessoas, todos sejamos aqueles que evidenciam o Céu, que são mensageiros do Céu. Sim, nós assumimos o Senhor, nesta oração, nesse dia, que o Céu é o nosso lugar. Nós evidenciamos, Senhor, que a Tua Palavra nos tocou profundamente, a ponto de fazermos verdadeiramente reconhecer que esta família que nos deste, nossa esposa, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, enfim, fizestes para que fôssemos mais santos. E mesmo quando muitas vezes nos lembram, através de atitudes mesmo, também a cruz de cada dia, mais vos louvamos, porque são aqueles que nos edificam como edifícios espirituais para sermos em nossa família, a família de Deus, a família do Deus vivo. E para que essa família seja abençoada, para que essa família seja tocada, eu quero impor as minhas mãos agora sobre esta água, Senhor, e lembrar que ela é uma criatura, mas que abençoada lembra o nosso batismo. Lembra que somos Teus filhos, e que como filhos somos chamados a sermos responsáveis para fazermos das nossas casas, casas de seguimento de Jesus, família com os nossos sobrenomes, mas sobretudo, de concidadãos dos santos através da sua santidade, de filhos de Deus, através desta filiação que é o batismo e que lembra esta água. na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderoso arcanjo São Miguel, defendei-nos no combate, fazei das nossas casas verdadeiros santuários de concidadãos do céu, e fazei da nossa família, família de Deus. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Olha, eu quero aproveitar esse domingo, porque eu sei que tem alguém muito especial me assistindo, a Dona Irene, que é lá na minha paróquia, em Botuporanga, eu estive na casa dela. No momento que eu cheguei, era praticamente às dez e meia da manhã, ela ficou muito emocionada, mesmo estando com o padre, todo final de semana, nas missas, ela queria que eu visitasse a casa dela, e lá a gente abençoou a casa dela, rezamos por ela, e ela me deu um grande testemunho. Talvez sirva aí para toda a família nesse dia também. Como nós, através desses momentos, que eu chamo sempre que são momentos de graça, fazemos companhia para aquelas pessoas, porque ela tem uma família grande, uma casa grande, que acolhe todos, especialmente no final de semana, como hoje é domingo, mas durante a semana ela fica sozinha, já não trabalha mais tanto quanto trabalhava, mas mantém a sua casa muito bem limpinha, e deu-nos esse testemunho, esse testemunho de oração pelo sacerdote, esse testemunho que ela tem aprendido junto com São José. Por que eu estou falando dela? Eu estou falando para inúmeras famílias, eu sei que essa hora, quando o padre está com o pé no almoço, ou você já almoçou, a família muitas vezes já vai dispersar-se daqui a pouco, vai lavar a louça, e cada um vai para a sua casa, se ainda tem o hábito de se encontrar, e a Rede Vida vai continuar sendo, a novena vai continuar sendo, este estar junto, sincero. Então, ela testemunhou justamente a companhia que essa novena faz para ela todos os dias, e inúmeras graças, ela falou de inúmeras graças alcançadas já através da intercessão de São José. Então, amados, eu quero estar com você para justamente lembrar que aos finais de semana, nossa equipe está com as suas famílias, aquela que atende os nossos telefones, mas você pode continuar nos ajudando para que a gente seja companhia a inúmeras e inúmeras pessoas que contam com esse momento de graça na telinha da sua televisão. Momento de escuta da palavra, de oração e de aprendizagem junto com São José. Então, você pode nos ajudar com uma doação via chave PIC celular de qualquer valor ou aqui através do TR Coach. 11 é o nosso chave PIC celular 93009065. Chave PIC celular, você entra no seu internet bank ou digita o nosso WhatsApp, que é o número do nosso WhatsApp, ou mira aqui para o TR Coach se você souber. 11 93009065. É muito importante essa tua doação e nós estamos aqui por causa dela, por causa da providência de Deus que você é nas nossas vidas. Eu vou ficando por aqui amanhã, segunda hora, dia da gente evidenciar o mundo do trabalho, buscando em São José grande trabalhador, grande empreendedor, grande operário, como nós chamamos ele no dia 1º de maio. Amanhã é segunda-feira, então a gente se encontra tanto às 10h30 da manhã quanto às 5h da tarde, rezando por todos os desempregados, rezando por aqueles que estão desanimados nesse momento de crise, mais que com o Senhor, sabem que vão sair. E a gente conta, você como intercessor, mas também você que está passando por isso, como aquele que implora aos pés de Jesus sacramentado com a intercessão de São José. Espero amanhã aqui na Rede Vida, 10h30 e 5h da tarde, o seu padre, faz o Tadeu. Essa é a novena dos filhos e filhas de São José. que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Amém.